E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia, mano, de eu melhorar aqui as minhas habilidades no Drift. Do you want to make friends with people from all over the world? Or learn multiple languages just by talking and having fun with locals? Maybe also encounter a romantic international relationship? The answer is Babbel, a global social platform. When you use Babbel, you will randomly match with global foreigners for one-on-one video chats. During the chat, the voice and text will be automatically translated in real time, so you can talk freely without any language barriers. If you feel shy to start a video chat, you can also send your likes to random strangers secretly. If he or she likes you too, you can start chatting any time. Of course, every message can be translated. It will be a journey full of romance and fun. After a while, you'll find your language skills improved unconsciously. And without language barriers, you can share your life moments easily with foreigners. See interesting posts and videos from all around the world. It's time to open your eyes. How to download Babbel App? Just go to the Play Store, type Babbel on the search bar and choose Babbel App. To make friends with the world, download Babbel App now. Um pneu novinho, tá ligado? Ó, esse aqui ó, parece que tá mais ou menos, mas ó, acabou furando, sabe? O pneu furou. E mano, hoje eu vim preparado e vim acompanhado também aqui da galera. Ó, temos aqui o Bruno, da oficina, né? Como que fala? É o cockpit? É o cockpit. O cockpit aqui, temos o Bruno cockpit. Olha o pneu que nós trouxemos pra torrar, mano. Ó, tem aqui ó, as rodas 15. Eu não sei se essas rodas 15 vão ficar bom pra derreter no Chevette, galera. Mas de qualquer forma, eu queria agradecer o pessoal da Roger Pneus, que forneceu esses pneus pra gente. Instagram deles tá aparecendo aqui. Vai lá, dá uma agradecida neles por mim. Navarro também veio junto com a gente. Faz tempo que você não aparece aqui, Navarro. Faz tempo, tô meio sumido, né? Eu vou levar o Seba pra dar uma volta comigo hoje, Navarro. Nossa, parece que a barba tá maior, mano. Tá, tem que ir no barbeiro, mano. Parecendo uma omé, cara? Tá ligado, é isso aí. Ô, louco, mano. E ó, Mendola também veio participar aqui hoje. Hoje eu vim ver se o Mike tá dominando mesmo ou se você conversa, hein? Eu vou levar você junto comigo. Ai, ai, ai. Eu só não sei se vai deslizar igual, porque eu acho que você tá meio gordinho. Vai ficar penhas pro lado direito, né? Pode ser que sim. Mas ó, o negócio é o seguinte, rapaziada. Vamos começar isso aqui. Eu vou entrar ali no carro agora. Vamos ver como que eu vou me sair aí no Chevetão. Vamos torcer pra que tudo dê certo. Vamos torcer pra que esse treino de hoje tenha um desempenho bom. Já deixa o like aí e bora entrar aqui no Cheveteira. Essa interna aqui, ó. Que deixa qualquer Porsche no chinelo, né? Olha esse banco. Que coisa linda, né, rapaziada? Coisa fina. Bom, sem mais delongas, vamos acelerar esse negócio? Bora lá. Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. Vou levar aqui o Mendola junto comigo. Ele tá gravando um videozinho ali. E ele vai junto comigo nessa primeira aqui. Meu Deus do céu. Nossa, amigo, você tá gordinho mesmo, hein? Mano, cadê o cinto? Cinto? Ué. Pra que cinto? Abaixa o vidro aí pra você segurar do lado de fora da porta. Aí já sai boca. Mas não dá nada, não. É esse o cinto, tá? Eu tenho uns caras. O cinto é... É tudo certo. E a porta. Vai orando aí, amiga. É. Eu tô achando que vai acabar a gasolina, porque eu andei muito da última vez. Até as loucas também. Marocca. O louco de primeira já é. É louco, viado. É louco, tio. Meu Deus. Vamos ver se fez vão puxando. Ixi. Caralho, cara. Mano do céu, eu vou te falar. Essa paradinha aqui cansa, hein, tio? Um milagre. Essa paradinha aqui cansa, hein? Não, eu achei que ia capotar umas 5 vezes. Achou que ia capotar? Nas 5 vezes. Pode falar que tá acabando a... Caralho, viado. O que você achou? Rapaz do céu, só ele tá aqui de fora já dá a vida. Você vai ser o próximo aqui, viu? Vamos mais um, vamos mais um. Eita, pê! O louco, hein, menado? Eita, pê! Mendoano, acho que você tá pesado, hein, Mendoano? Eu acho que se não é eu aqui, o carro já tinha capotado. Ai, ai. Segurando o lado direito, sou eu. Boa, dois, três, dois, dois. Tá pronto, hein, Nanná? É, muito pronto não, vai, mano. Ih, peguei bala, não? Vai, então agora vai. Segura, Navarro. Navarro, tô aqui junto comigo, já tá mais leve, mas tu tá gorda, hein, filho? Andodoo, né, tchau. Boa, dois, 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 um, me... Me dá pra, hein, Italy. Boa, dois, três, dois, dois, dois. Nossa, brava! Eu vou tentar mandar uma lá debaixo, vamos que vamos Aí, aí, aí Vou levar a safada Você é doido, tio? Cansa, hein, rapaziada Acho que agora eu tinha que tentar do outro lado, só que eu tô com medo de cair Me ajuda a fazer uma coisa Ó Eu vou fazer daquele lado ali Aí você vai segurar com isso aqui Pra você não cair pra cá Pode colocar a mão meio pra fora, eu acho E aqui, mano Senão vai deixar eu cair Rapaz, vamos tentar É, mano Então, o brasileiro precisa ser estudado Opa, eu tenho uma ressem querer Será que vai dar certo? Não, no braço não No corpo Pode pegar aqui mesmo, na costela Aí, ó Nossa, isso é melhor é fio Não, mano, você não precisa segurar lá Porque seu corpo vai pra lá, entendeu? Só me segura Ó as ideias, rapaziada, dos meninos Deu certo a ideia Se a porta aqui não abre, tá bom Não abre não, eu acho que não Pelo menos até hoje nunca abriu, viu Tá, pega Tá dando certo Tá dando certo mesmo Segura, ó, segura Tá dando certo, tio Eita, pega, mano Que doideira, tio Eita, pega, mano Eita, pega, mano Eita, pega, mano Eita, cara Eita, pega, mano Ó, porque tem que ser assim o jeito que eu caí aqui O bagulho é doido Vê se a porta que não tá abrindo Não há coisa que não é proibir O pneu foi para o Paulo Vou virar o carro aqui, vou deixar ele nojento para descer O pneuzão já era, hein? Já era, mais um papo Agora é a hora de dar para fazer um teste Com as rodas 15 Sim não, rapaziada Mas ele vai roletar com as 15 Bom, vou dar uma metadinha aqui Hora do load time Rapaziada Hora do segundo round Agora com roda 15 Eu não sei não se o Chevette vai aguentar com a roda 15, viu rapaziada? Porque a roda 15 é mais pesada Sim 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 Sim! Ué, merda! Corre, corre! Perdeu, merda! Perdeu, merda! O lucro! Perdeu, merda! Perdeu, merda! Vai ajudar aqui, cara! Pega o chitor e corre! Não para, você tá sentindo! Ai meu Deus! Tem o chitor aí? Aqui tem, aqui tem! Não! Calma! Tá pegando fogo? Acho que não vai pegar, não! Meu Deus, velho! Mano, eu falei! Parece que nem vinha daquele carro! Acontece alguma coisa, miado! Será que tá pegando fogo? Não! Eu não vou jogar pó de extintor, não! Porque... Vai saber, né mano? Você não estraga! Ele não tá pegando fogo... Ainda! Então... Vamos fazer o seguinte... Ih, que bagulho nervoso, mano! Mano, é verde o bagulho! Mano! É o do Chevette? Isso aqui não, né? Não! Não, não! Esse é o do Amaroque! Você tá de zoeira! Tá louco, miado! Ah, eu te dou outro! Vai! É louco, miado! Bobulha verde, mano! Que louco! Caralho! Tá! Ainda tá fazendo isso, pega fogo ali... E fica a boca... É, daí fica a boca chutando! Não! A água do radiador já não existe mais, ó! Gerou a água do radiador! É! É, rapaziada! Pelo menos aqui, ó! Aparentemente tá... Tudo ok! Mano! O negócio é o seguinte... Será que isso aqui abre? Ele abre? Ele já abriu sozinho, na verdade? É! Só que você cair uma... Tem um galinha ali atrás! Ele pega ali pra mim! Põe no banco de trás! Tá aí no chão, ó! Pega aí! Pega aí! Tá perdido! Vai ter muito pouco, não tem? Na verdade tem! Você pode misturar com água? Pode! Pode misturar com água! Ferveu, viado! É mesmo? Mas eu desliguei bem na hora! Será que deu pano? Acho que não, né? Ah, se não estragar, não dá vídeo! Ai, ai, ai! O Juninho chega bem na hora do caos! Você puxa essas coisinhas! Não, eu não! Você puxa! Quando eu chego, acontece o vídeo! Quando eu não venho, você só apronta! Vamos colocar aqui, ó! O Juninho chegou, o negócio já deu ruim! Não, eu já tava ruim! Cheguei agora! E o duro que é verdade! Já falou lá, o Julinho! Pode botar água junto com esse aditivo aqui? Pode! Pode? Ô, cameraman! Pega a água que tá lá do carro que não ia tomar! Agora vai ficar com sede! Pô! Achou até que ia pegar fogo! Pegou até o extintor, ó! Vai, mandola! Vai, mandola! Meu Deus! Meu Deus! Mano, ele tem um extintor verde! A fumaça nesse aditivo! Muito bonito! Hein, rapaziada? Que louco! Esse aqui tá sem, eu quero brincar também! Não, esse é do Chevette, deixa aí! Esse aqui é porque, de verdade, não vai ter, né? Acabou com o extintor na minha caminhonete! Acabou com o extintor na minha caminhonete! Bom, rapaziada! Fazer o seguinte, mano! Não, não! Vamos ver o que aconteceu aqui, ó! Ferveu, certamente! Volta normal rapidinho! O Chevette é indestrutivo, né? Eu gosto de J6! Ele quebra, mas ele volta, tá ligado? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo! Deixa o like aí, que ajuda a gente demais! E bom, eu vou indo nessa! Muito obrigado todo mundo! E até a próxima! É nóis! Valeu! Fui! Tchau, tchau!